Vamos conferir o que vem por aí, expectativa é grande, Flamengo foi eliminado ontem. Flamengo atual campeão da Copinha, deixou a Copinha ontem por essa torcida no Mengão, não esperava. Olha a chegada aí pelo meio, João Pedro, a tabela, a entrada da área, Thiago Reis não teve domínio, olha a sobra! E o gol! Gol! Igor Jesus não teve vítima. E dá fácil no jogo, né? O time jogou muito longe do Camisa 9 do Curitiba. Ali o João Laranjeira, o Bruno Gomes. Caio Tenório. Marcação, Angelo, recupera o Caio Tenório. Insiste na jogada individual, Thales vem pelo meio, já dentro da área. Caio Tenório pode bater, fez o cruzamento. A bola vai sobrar com o Lucas Santos, tem espaço, bateu! Gom! Então, a bola, a bola! Bora! Bora! Oi, já está, professor? Já está? Já está? Já está? Obrigado.